Este é o nosso país É por amor essa pátria Brasil É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em primeira Do bramito da cascada Ao zumbido das abelhas No ribeirão de água limpa Esse festival que veio para marcar Um novo momento na história da música brasileira Porque eu acredito que não é uma coisa só do MST Não só da esquerda ou dos movimentos sociais Mas uma nova fase Vamos dizer assim De a gente começar a entender Que a música Assim não só a música Mas as artes em geral Assim como se luta para se conquistar uma terra Se luta para conseguir Alimentos saudáveis Nós também estamos lutando Para um dia a gente conquistar Uma verdadeira música Que alimenta de verdade o ser humano Cuidarei dessa paixão Com requintes artesanais Com flores, beijos, poemas Carícias noturnas E amores machinais Politicamente nós estamos Numa travessia muito importante E esse festival ele vem realmente para cumprir um papel muito importante Nessa perspectiva de que a gente não concorda realmente com o golpe E que nós acreditamos que o melhor sistema para se viver Ainda é a democracia Ainda não se pensou uma outra forma importante para se viver E que a democracia realmente é o melhor sistema para a gente poder Enquanto seres humanos Enquanto uma perspectiva de diálogo De respeito Às diferenças Às diversidades Música Música